Se imagina quais foram as 10 coisas mais buscadas no Google na França? Então, se você quiser descobrir, vem comigo! Cucu, meu chuchu! Hoje eu vou mostrar pra você quais foram as 10 coisas mais buscadas no Google francês. Vou começar pela décima, decrescendo até a mais buscada no ano de 2019. 10. La prima d'activité. Vous avez plus de 18 ans, você tem mais de 18 anos. Vous travaillez, você trabalha. Vous gagnez moins de 1.500 euros par mois, você ganha menos de 1.500 euros por mês. O que é isso? É um bônus que o governo paga aos cidadãos que não têm uma renda muito boa. É algo pra melhorar o poder de compra do francês. O salário mínimo na França, o SMIC, é de 1.500 euros. Um amigo francês meu me disse que é muito fácil conseguir esse bônus, que é em torno de 100 euros por mês. Então, se você tem a comprovação que tua renda não é suficiente, é uma renda baixa, você ainda ganha esse bônus, que é la prima d'activité. Na verdade, é meio complexo o valor a ser recebido nessa prima. Esse bônus varia de acordo com o estado civil da pessoa e o número de filhos que ela tem. E parece bem justo pra pessoa que tem alguma deficiência. Em francês, é onde capé, pelo que a gente vê aqui. A pessoa ganha 800 euros, mais 136 de prima. Aqui no Brasil é uma vergonha. O meu irmão é totalmente dependente, totalmente incapaz. E ele não tem direito a receber nenhuma assistência, porque pra receber o Loas, o meu pai teria de ter uma renda de um quarto do salário mínimo. O nono item mais buscado foi sobre o boxeador Christophe Dettinger. Na verdade, ex-boxeador. Ele foi condenado por ter agredido dois policiais na manifestação dos coletes amarelos. Gilet jaune. Ele foi condenado por ter agredido. Muitas pessoas se movimentaram. para ajudar esse ex-boxeador, até financeiramente. Querem usar o dinheiro de um prêmio para financiar as custas do processo dele. Então, ele virou um símbolo do movimento dos coletes amarelos. A oitava entrada, mais buscada. La Tompette Amélie. A tempestade Amélie. Foi uma tempestade com ventos de 160 km por hora, que varreu o litoral atlântico da França. Essa parte oeste foi varrida pela tempestade Amélie. Isso aconteceu no dia 3 de novembro. O sétimo assunto mais buscado no Google francês foi um caso ocorrido na Espanha, que foi o garotinho Julen Yuleen, que é o nome espanhol. História muito triste de um garotinho de dois anos que caiu em um poço. Ele caiu em um túnel de 107 metros de profundidade, na Serra de Totalan. Mais de 300 pessoas trabalharam no resgate e 13 dias depois ele foi encontrado morto. O sexto assunto mais buscado foi Xavier Dupont de Ligonès. Gente, isso é o caso para fazer um filme. Uma série na Netflix até. Olha só o que aconteceu. No início de 2011, um assassinato quíntuplo chocou a cidade de Nantes. Os cinco corpos da família Dupont de Ligonès foram encontrados enterrados no quintal da casa. E o pai da família, o Xavier, desapareceu. O pai de Xavier era um playboy aventureiro que abandonou a família quando Xavier tinha 10 anos. A mãe dele criou uma seita fundada no apocalipse. Ela impõe a todos os membros de tirar seus filhos da escola, fazer pedidos de adultério e preces a Lúcifer. Porque, segundo essa Genevieve de Ligonès, a mãe do assassino, está certa que o Satanás vai se aliar a Deus muito em breve. Ele nunca teve uma vida profissional bem sucedida, estava com muitas dívidas, ele desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então as pessoas ficam especulando. Ele se matou, mudou de identidade. Não se sabe. De vez em quando, a mídia coloca Ah, Xavier Dupont foi visto em tal lugar. Xavier Dupont está vivo, com outra cara, um outro nome. E aí ele foi muito buscado no Google esse ano, porque em outubro, supostamente, ele foi preso no aeroporto de Glasgow. Só que no dia seguinte, disseram que não era ele. Ou seja, o caso não foi resolvido. Eu não conhecia essa história e eu fiquei bem intrigada. Quinta palavra mais buscada no Google, MHD. MHD. Eu não sabia o que era isso. Pra mim, isso daí era o nome daquela madeira falsa, né? É MHD, não é? Fui procurar. É o nome de um rappeur. Sabe o que é rappeur? É o rapper. Então ele se chama Mohamed e o apelido dele é Le Prince du Afrotrate. Ele está preso em Paris desde janeiro por suspeita de assassinato e ficará até o fim do processo preso. Quarto assunto mais buscado no Google francês, Vincent Lambert. Vincent Lambert era um enfermeiro de 42 anos. Em 2008, ele sofreu um acidente de carro e morreu esse ano depois de 11 anos em estado vegetativo e 6 anos de batalhas judiciais. Os médicos confirmaram que o estado dele era irreversível. A sua esposa consentiu iniciar o processo de protocolo de fin de vie, que é o protocolo pra dar fim à vida. Porém, os pais de Vincent eles se opunham a essa decisão que consideravam assassinato. A polêmica dividiu a França entre os que apoiavam a eutanásia e, de outro lado, as pessoas que achavam que não, que isso é assassinato. Qual foi o terceiro assunto mais buscado no Google francês? Os coletes amarelos. Os coletes amarelos fazem parte dos acessórios obrigatórios de segurança pra ter num carro. E tudo começou por causa do aumento do combustível na França. As manifestações aconteceram sistematicamente todos os sábados de 17 de novembro até 12 de janeiro em todo o país. Depois continuou, mas com menos força e mais esporadicamente. 2. As eleições europeias na França nos dias 25 e 26 de maio para designar os deputados que representarão a França no parlamento europeu. A participação foi um recorde e 50% da população votou. Porque o voto na França não é obrigatório. 1. Qual foi o assunto mais procurado no Google na França em 2019? Você sabe qual é? Imagina qual seja. Vou dar uma dica, hein? Já fiz um vídeo sobre esse assunto. Aliás, um vídeo muito legal. Se você ainda não viu, tem que ver. Você sabe qual que é? Um incêndio. Ah, voilà! Isso mesmo! O assunto mais buscado esse ano no Google na França foi o incêndio da Catedral de Notre-Dame em abril. Então, pra saber mais sobre isso, vai lá no meu vídeo que tá super completo. Falo de 10 fatos históricos e curiosos sobre a igreja e tá bem interessante esse vídeo. Assiste lá. E não perca o segundo vídeo com os músicos, cantores e cantoras mais buscados no Google francês em 2019. Espero que tenha gostado e mostre isso deixando o teu like no vídeo. E se ainda não tá inscrito, por favor, inscreva-se e ative as notificações. Au revoir! Bonne année! Merci beaucoup! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada